é isso aí galera, é isso aí eu falei o delijão aqui da zona norte do seu pai eu falei que todo mundo ia ver esse fio aí por favor, vem o doido aí e nós estamos com aquele comédio daquele virulador lá todo mundo ali, no quarto andar de agente dele vem caminho, seu comédio eu nem juro que eu tava aqui vem pra baixo aí vem ver, seu comédio e olha que todo mundo aqui vem o doido aí, vem o doido aí é isso aí, é isso aí rapaziada, é o seguinte, não vem cá, você é breve não tinha na bola desse cara aí eu prefiro nem citar em ninguém que é uma pessoa que não deve citar em ninguém esse lixo, certo? a gente veio aqui no ano do dia a gente tá nos quatro, cinco nevei invadindo a galilhete dele, certo? sabe por quê? porque aqui é a casa do prêmio se a gente é prêmio, a gente também faz parte dessa casa certo? chamou a polícia pra nós ali no marido do Norte falou, eu parei já se vim a descer é você que vai tirar ele daqui? então meu camarada, não sou eu somos nós aqui que vão tirar ele daqui certo? eles vão pra dois ali, ó então ele iria de frente aí nessa avontação nós vamos voltar aqui enquanto você não sair daqui a gente não vai te chegar certo? a gente não vai te chegar outra coisa outra coisa vamos nos ensinamentos aí outra coisa parabéns ao Nilton Norte pelas falas certo? ele passou ali de conheça seja a filha e não a ordem certo? outra coisa tem um time negar aí que é da nossa casa e ele organizando a polícia a gente certo? chamando o polícia do Norte certo? outra coisa que eu arredo contra a gente todo mundo tá vendo aí as copas sociais tá lá não incomoda ninguém certo? tá lá pra gente usar mesmo porque o pobre tá dentro da copa social certo? esse cara tá criando um aparelho e querendo tirar isso aí de fora outra coisa vem da sala e você também falou certo? você negou você tinha que estar aqui 20 por 10 não é claro pra gente certo? ontem 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 saiu uma uma pera do o NBL falando de mim porque eu fiz um vídeo com o Nula sábado né? fui convidado tava lá fiz um vídeo mesmo tô apoiando só pra tirar esses racistas do poder desde Brasília aqui certo? aí é o seguinte tiveram uma fala falando falando que o Nega abraçado por Nula falando churro a ideia não foi essa mas se vocês não foram pra escola a pergunta é seu certo? agora se deu pra entender entendeu 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 falei de churrasco se entrar se voltar pro poder que a gente vai ter condição de fazer churrasco na calçada que não era antiguamente certo? agora a gente tá vendo essas histórias aí racistas certo? racista racista certo? então quer dizer racista no poder sim chance temos aqui uma verdade de verdade só de luta só de luta eu não tô o que eu recorri no hospital eu não tô sendo morrendo o que eu recorri no limite eu tenho obrigação sempre ser churrado pela vida tenho obrigação de estar junto com você com você com você com você com todo mundo aqui certo? seu racista comédia o que ele já está falando estamos juntos até que você saia daqui comédia Camilo Cristóforo Lista estamos juntos estamos juntos vamos vamos eu e eu 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 A CIDADE NO BRASIL